Olha, nós estamos em novembro, mês de visibilidade à doença que acomete cerca de 14 milhões de brasileiros, o diabetes. Novos tratamentos trazem incomodidade e qualidade de vida aos doentes. Vamos conferir. Diabetes é a única doença não infecciosa endêmica no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, são 14 milhões de diabéticos no Brasil. E estima-se que surjam 500 novos casos todos os dias. Luiz Carlos descobriu a doença há 18 anos. Hoje ele usa o sensor de glicemia e a bomba de infusão. O sensor afere o índice glicêmico através de um chip instalado sob a pele, no abdômen. A bomba, linkada num catéter na coxa, injetam a quantidade de insulina predefinida por hora. Ou a mais ou a menos, dependendo da informação que o paciente passa, como o tipo de alimento a ingerir. Os dois equipamentos dão o conforto e a comodidade que Luiz precisa para trabalhar, sem se preocupar com as furadas no dedo a cada duas horas. No dia a dia, a grande vantagem de todo este material é a comodidade e a praticidade para quem tem a vida do dia a dia dinâmico. Eu, como médico, começo as atividades de manhã cedo e durante o meu trabalho, a praticidade, por exemplo, de eu usar o sensor para medir minha insulina, medir minha glicemia e não ter que parar para furar o dedo. Isso torna a vida, de certa forma, bem mais prática. O inconveniente é o preço. Além do investimento inicial, cerca de 14 mil reais, Luiz gasta por mês em torno de 2 mil reais com os dispositivos. Esses equipamentos podem ser disponibilizados pelo poder público, mas mediante determinação judicial. Há alternativas de tratamento menos cômodas e muito mais comuns, como as canetas para aplicação de insulina. Os diabéticos passam pelo primeiro atendimento no Sistema Único de Saúde e, quando o tratamento não resolve, são encaminhados para a farmácia de medicamentos excepcionais, que tem cadastrados 2 mil diabéticos. O paciente, quando ele é atendido pelo médico endocrinologista, que ele preenche os critérios de inclusão para fazer o uso de medicamentos hipoglicemiantes orais ou insulinas de curta, média e alta e rápida duração, esse paciente vai estar procurando a farmácia de medicamentos excepcionais com a sua documentação pessoal, uma documentação dos critérios de inclusão para ele entrar dentro do protocolo estadual que fornece medicamentos para diabéticos e usa exames que vão comprovar que esse paciente tem mesmo a doença, ou diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2. Aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse tema com o médico endocrinologista Wallace Miranda. Bom dia, doutor Wallace. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Bom, é algo surpreendente para algumas pessoas a utilização dessa tecnologia e a ciência continua avançando, desenvolvendo mecanismos para que esse tratamento seja menos doloroso. É tão eficiente quanto o tratamento convencional? O senhor, inclusive, vai trazer aqui para nós um exemplo do que já está disponível, é algo parecido com o que nós mostramos na reportagem. Explique para nós, por favor. Isso mesmo. O tratamento do diabetes, ele evoluiu bastante nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas. Esse aqui é uma das novidades que a gente tem, que é com relação à bomba de insulina. Essa bomba de insulina é aplicado, como a gente está vendo aí, ela fica no subcutâneo, então não precisa aquela furada da insulina várias vezes por dia. Fica até três, a cada três dias, então facilita bastante. Através desse dispositivo, a insulina é injetada automaticamente. Basta colocar a dose que deve ser colocada, de acordo com a alimentação do paciente. A tendência, cada vez mais, é que a gente consiga mimetizar, colocar um aparelho que fique parecido com o nosso organismo. Essa é a tentativa. A busca do pâncreas artificial, tentar cada vez mais mimetizar o nosso pâncreas. Então, esse seria um dos dispositivos que foi comentado na reportagem. E tem também o sensor da glicemia, que é para avaliar exatamente os níveis de açúcar no sangue, que também foi mostrado na reportagem. Esse sensor também, ele afasta aquelas furadas, como o próprio colega comentou na reportagem, que às vezes vão a cinco, seis vezes por dia. Com esse sensor, um exemplo só, esse sensor, essa colocação do chip, do sensor, é a cada 14 dias. Então, duas vezes no mês, praticamente, vai ter esse incômodo. Exatamente, facilita bastante. E aí, o que é? Esse sensor, ele vai mandar uma mensagem para esse aparelho, doutor? Exatamente. O sensor, ele fica aqui no subcutâneo, certo? Essa parte branquinha que está protegida. Isso, exatamente. E dentro dele tem um adesivo, essa parte de fora, e a parte de dentro vai até a parte intradérmica. E aqui, o sensor, ele lê exatamente o valor da glicemia do sangue. Através desse leitor, o paciente, ele pode calcular a dose de insulina que vai colocar na bomba de insulina. Infelizmente, como ele falou, o valor total acaba ficando um pouco... Inacessível, né? Quando soma um, quando soma com outro, então fica um pouco mais inacessível, um pouco menos acessível, digamos assim. Mas é uma... a modernidade chegando, isso está atual, está no nosso dia a dia, no nosso meio. Assim como as outras terapias que nós temos também acessíveis. A bomba de insulina, ela pode ser tentada até pelo SUS. Mas tem vários critérios para conseguir, exatamente, essa bomba de insulina. Vários critérios para conseguir pelo SUS. O que nós temos de mais fácil pelo SUS é a caneta de insulina, que já facilita bastante. A caneta com as insulinas mais modernas, como foi comentado pela Carícia, que tem os critérios também para se conseguir essa medicação pelo SUS. Ou seja, nós estamos conseguindo cada vez mais levar o tratamento mais moderno a toda a nossa população. E aqui no Piauí tem essa vantagem. Outros estados não conseguem isso. Então, é uma vantagem nossa conseguir disponibilizar essas insulinas... A concessão. Essas insulinas mais modernas, exatamente. A toda a população. Lógico que tem todos os critérios para conseguir isso. Mas nós temos isso cada vez mais disponível, cada vez mais acessível. E nesse mês, que é o mês para relembrar, para combater o diabetes, é sempre bom lembrar que tem tratamento cada vez mais moderno e cada vez mais acessível à população. Bom, qual é o benefício que se tem o paciente que tem essa disciplina, né, em estar tomando, ingerindo a dosagem necessária para a própria qualidade de vida dele? Facilita com relação à qualidade de vida, com relação às aplicações. e facilita também quando aquele paciente tem um controle muito irregular. Às vezes a glicemia sobe muito, às vezes cai demais, às vezes o paciente nem sente que está caindo o açúcar no sangue, chega a valores muito críticos. Então, é principalmente para esse tipo de paciente. Com relação ao tratamento, se o tratamento for bem feito, até com insulinas normais, com insulinas mais comuns, o tratamento pode ser bem sucedido. Esse caso, que a gente passa para a insulina mais moderna, seria para aqueles pacientes que a gente não consegue o controle adequado. Lembrando que esse tratamento com insulina é para aquele paciente que já não tem funcionamento adequado do pâncreas, ou seja, o diabetes médicos que a gente chama de tipo 1, que é a falência inicial do pâncreas, ou aquele tipo 2, que começa utilizando ainda comprimido e chega num ponto de falência do pâncreas. Então, é um tratamento para uma parcela ainda pequena da população. Não são todos que necessitam desse tratamento. Bom, e quem assistiu a reportagem, para a gente ressaltar como fazer para ter acesso, ou pelo menos para pleitear acesso a esse tipo de equipamento? Isso, tem que acompanhar com o endocrinologista. Ele vai saber exatamente o momento correto para a gente tentar um outro tratamento. É disponível para toda a população. Atingindo-se os critérios adequados, toda a população pode ter direito a isso. Seja que a população acompanhada pelo SUS, seja acompanhada no consultório particular mesmo, mas toda a população tem acesso, atingindo os critérios necessários. Bom, eu conversei com o médico endocrinologista Wallace Miranda. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxe aqui falando de diabetes. Eu que agradeço. Sempre importante e necessário que a população saiba como lidar com isso, porque ainda é muito perigoso. Obrigado pela sua participação. Um bom dia e até a próxima. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.